O Dia do Cachorro é comemorado anualmente em 4 de outubro. O melhor amigo do homem é o grande homenageado desta data. Os cães estão entre os animais de estimação mais queridos e populares, devido ao companheirismo e lealdade que são fortes, característica dos caninos. Diversas ONGs e instituição de proteção aos cães aproveitaram esta data para promover as campanhas de conscientização contra os maus-tratos e cuidados necessários aos bichos de estimação. Denuncie maus-tratos contra os animais 0800-61-8080. Feliz Dia do Cachorro! 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 Tchau, tchau.